E aí o Corinthians, né? Corinthians, é, tá tudo parado, mas tem coisa que não está parado, né? O corte de água, não, de luz, não tá parado. Parque São Jorge, Corinthians está sem luz, né? Corinthians não paga a conta e a sede do Parque São Jorge sofre corte aí da energia elétrica, né? Ih, olha aí, acabou o dinheiro, rapaz, é marmita, é luz, porque é água, tá feia coisa no Corinthians. Tá, tá, o Corinthians tá feia coisa. E nota o clube, essas notas oficiais, essas notas do Corinthians, essas notas aí da presidência, isso aí a gente se diverte em período de pandemia, a gente tem que rir de alguma coisa, dá gargalhada, eles só vê desgraça, né? Pra eu ver alguma coisa alegre, né? Ó, em nota, o clube alega erro de logística. Calote virou agora erro de logística. Atenção você, consumidor do outro lado. O dia que chegar alguém pra cortar água, luz, alguma coisa ali, cobrança, você diz, ô, meu, nem faço não, foi um erro de logística aqui. Erro de logística, acabou o dinheiro, secou a fonte, não tem nem pra pagar luz, água, marmita, tem nada. Secou mesmo aí. Eu vou dar uma dica. Parque São Jorge, né? O padre, né, São Jorge, São Jorge não está montando um dragão? Segura o dragão, não mata o dragão agora não, deixa ele soltar umas baforadas, assim, que dá uma iluminada aí no Parque São Jorge, né? A luz aí do, o bafo do dragão, não dá uma iluminada. Mata o dragão agora não, São Jorge, segura a ponta aí, nesse período de pandemia, vai querer trabalhar a matar o dragão, deixa o dragão vir mais um pouquinho aí, pelo menos vai morrer de conta da vida, mas vai morrer da lança de São Jorge, vai deixar ele aí que é pra, jogar um bafinho aí, uma luz aí no Corinthians, né? Não tem dinheiro nem pra pagar a luz, né? Aí vem uma desculpa esfarrapada. Ah, peraí, peraí, me diga, seja sincero, se você do outro lado é torcedor do Corinthians, tu vai acreditar que o Corinthians deixou de pagar uma conta de luz por causa de problema, como é o nome aqui? Erro de logística. Ah, essa é muito cara de pau, ir me inscrever isso e de achar que nós aqui somos otário, né? Bem, o Parque São Jorge, a sede social do Corinthians, ficou escuro pela semana. A coisa já tá preta pro Corinthians, né? Ficou sem luz, ficou mais escuro ainda, né? O clube deixou de pagar a conta de luz de março, né? Março, março que vence abril, abril já passou e tá, agora cortou, né? E foi cortado nessa sexta-feira. Bom, apenas geradores têm funcionado aí, né? Mas não é suficiente pra suprir toda a demanda do clube, né? A sede está fechada para os sócios desde o dia 18 de março por conta dessa pandemia, né? Bem, em nota oficial, aquelas lecrinhas, né, esfarrapada pra dizer que quem tá do outro lado é besta, né? O Corinthians confirmou o corte, mas alegou que houve um erro de logística. Por conta da mudança de rotina de trabalho provocada pela pandemia. Tudo agora é culpa do coronavírus. Qualquer dia o coronavírus vai estar sentado no banco dos réus. É, é, ó, que a quem ocupa o coronavírus, covid-19 aí, né? De que a pouco o bichinho aí é que é o culpado de tudo. Falta de luz, não pagou a culpa da pandemia. Me conta, ô, né, Sanchi? Então, cara de pau, né, e achar que a gente é que também vai estar numa besteira dessa, né? Ainda de acordo com a nota, o Corinthians disse esperar o fornecimento de energia elétrica retorne até segunda-feira. Claro, se pagar, retorna. Se não pagar, não vai. Ai, me divirta. A nota oficial do Corinthians, olha só, a nota. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que em virtude da mudança de rotina de trabalho em home office devido a... Ai, rapaz, você tem... Pera aí, vou interromper a... Interrompemos a nossa mensagem oficial da nota do Corinthians para alguns esclarecimentos. Pera aí, você do outro lado. Se alguém chega para cortar alguma coisa, água, luz, telefone, faça uma nota oficial. Ai, você diz assim, em virtude de mudança de rotina de trabalho para home office, né? Olha só... Que palhaçada isso, né? Era melhor o presidente ter mandado emitir uma nota ridícula, risonha. O resto, quem... O resto da torcida aí, de torcida dos clubes, tá zoando, é lógico. E não é para zoar um negócio desse? Prato cheio para zoação. E tome zoação comigo também. Ai, o esporte... De novo, anota. Pera aí. Gravando. Luz. Ajeitar a luz, foco. Beleza? Dá o ok aí. Para começar, a nota oficial do Corinthians. É rede oficial. Rádio e televisão. O esporte clube Corinthians, paulista, informa que, em virtude da mudança de rotina do trabalho em home office, devido à pandemia de Covid-19, houve um erro em função do rodízio de funcionários e foi suspenso o fornecimento de energia da sua sede. As tratativas com anel distribuidora foram encaminhadas na última sexta-feira, dia 24 de abril. E o serviço deverá ser restabelecido na próxima segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Boa noite. Ah, anota oficial assim, parece coisa de uma armazenada. Ai, Corinthians. Ai, tem aquele negócio. Último apaga a luz, né? Nem precisa. Já está cortada. Ai, a culpada é essa pandemia. A notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera.